Olá, o ministro Herman Benjamin não aceitou o pedido de eliminar de um partido para suspender o reajuste anual máximo dos preços de medicamentos para o ano de 2020. Por conta da pandemia, uma medida provisória congelou o aumento de preços até 30 de maio. Como o prazo expirou, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos autorizou o reajuste. O relator Herman Benjamin destacou que uma vez expirado o prazo, reajustar os preços dos medicamentos é uma imposição da lei. Temos também uma decisão envolvendo a Companhia de Metrô de São Paulo, que recorreu ao STJ para tentar retomar a execução do contrato de instalação de portas em plataformas. A suspensão foi determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo após identificar uma suposta fraude na licitação vencida pelo consórcio Cobra. Na decisão, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirma não ter identificado os motivos que poderiam justificar a suspensão da decisão do TJ Paulista. Portanto, as obras continuam suspensas. E a primeira sessão fixou a tese de que a isenção do imposto de renda prevista para os valores recebidos de aposentadoria ou reforma concedida por conta de acidente em serviço ou doenças graves não é aplicável no caso de trabalhador com doença grave que esteja na ativa. Por maioria de votos, os ministros firmaram a tese com base em jurisprudência consolidada do STJ. O colegiado considerou que, nos termos do Código Tributário Nacional, a legislação que disciplina a isenção deve ser interpretada de forma literal. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!